É rapaz, o trânsito aqui no retorno de Saracurona tá meio complicado, meio complicado, uma carreta de tubo tombou ali na frente, entendeu? Os tubos tão jogados na curva ali, ó, depois da placa, e outra carreta tá tombada lá embaixo, depois da curva. Tô filmando aqui pra vocês verem, é complicado, complicado, o cara vindo andando muito de madrugada, entrou nessa curva, entendeu? Perdeu o controle aqui, a carga vem a tombar, vem a tombar, atravessou na pista, o caminhão tombou aqui, deu um problemão, a carga jogada aí, ó, tubulação aí na frente aí, ó, caída aí, entendeu? Essas tubulações aí são, tava em cima da carreta, entendeu? Ele, em mente, o motorista sobreviveu, aí deu esse condicionamento aqui meio complicado, entendeu? Por causa da outra carreta mais à frente também, que houve, o acidente também, entendeu? Vamos, vamos passar por ela e vou, vou filmar aqui pra vocês verem. Não sei se foi de explicência, falta de atenção, ou o motorista dormiu, entendeu? Não sei, mas ocorreu esse acidente, esses dois acidentes, um foi três e pouca da manhã, e outro foi, foi o quê? Foi oito e pouca da manhã, mais ou menos, oito e meia, oito horas, entendeu? O caminhão, filmando aqui, ó, lá abaixo do viaduto, fazendo a curva ali, terminando já a curva ali embaixo, que foi do viaduto um pouquinho, o caminhão veio, veio a tombar, entendeu? A carreta veio a tombar, cebolão, veio acontecer esse acidente, né? Aí o trânsito já embola todinho aqui de novo, entendeu? Embola aqui todinho de novo, e a faixa, a faixa lateral já tá terminando. É complicado, acidente é uma coisa que a gente tem que prevenir, porque, se não, se acontecer, é meio, meio complicado, né, cara? Difícil pro motorista, difícil pro, os outros motoristas dos carros de passeio aqui, o trânsito se embola tudo, entendeu? Abaixo desse viaduto, esse viaduto aí, o trânsito meio embolado ainda, Abaixo desse viaduto tem o, tem uma carreta cebolão aí, tombada, acertivo. Vamos, vamos acompanhar o trânsito aqui, tá devagarzinho, né? Pra não acontecer outra tragédia também, né? Deu me ligar. Os caras da faixa lateral ainda persistem em passar, persistem em passar ainda. Aí depois fala que o motorista do caminhão quer o, quer o irregular, entendeu? O cara, o cara está bem errado aqui, que faz o problema aí, ó. Mais a frente já tem a senilização aí, ó. Motorista, CRT aqui parado, ó. Mais a frente. A carreta tombada aí, o motorista sentado lá, ó. Na roda da carreta, pode ver, ó. Pode ver, de azul, ó. Ó. Complicado, complicado, ó. Muito complicado. Temos que ter muito cuidado no trânsito, valeu? Quem reporta pra vocês aqui é o Carlos. Abração aí. Fica com Deus vocês, né?